Bom dia galera, esse vídeo é mais um vídeo das séries de elementos da história do Brasil, como vocês podem estar percebendo, que eu não estou seguindo a linha cronológica, mas falando de assuntos pontuais da nossa história. E o assunto de hoje é, era Sarney, o que desencadeou a hiperinflação do governo Sarney. Primeiro, devemos lembrar que o processo que levou o Sarney ao poder foi o processo de abertura política, que ou ocorreu o elemento da direta já, que não teve êxito a priori, porque ainda teve uma eleição do colégio eleitoral. E lembrando que o crescimento do Brasil foi artificialmente construído. Por quê? Foi devido aos investimentos dos Estados Unidos em ditaduras militares, por toda a América Latina, inclusive no Brasil. Após os Estados Unidos não investirem mais em ditaduras militares, todos os governos militares, todas as ditaduras foram caindo uma por uma. A culpa do crescimento econômico caiu por terra nesse período, porque houve um aparato, um investimento gigantesco em um aparato de perseguição aos opositores das ditaduras militares. Porque aqui eu não vou entrar em detalhes, porque o YouTube pode julgar, o robôzinho do YouTube pode julgar que eu estou colocando conteúdo controverso, e não é o meu objetivo. E o que aconteceu? Esse crescimento econômico não veio com crescimento de qualidade de vida, porque aumentou ainda mais a desigualdade no Brasil no período da ditadura militar, devido a esses gastos com repressão à oposição da ditadura militar. E nesse sentido, ocorre a eleição em direita, em que dois candidatos disputavam a eleição. Paulo Maluf, então membro da Arena, Partido de Sustentação da Ditadura Militar, e Tancredo de Almeida Neves, o vô do Aércio, candidato do MDB, candidato da oposição, que só ganhou as eleições em direita por pressões populares, que já na direita já, já queriam a eleição de Tancredo Neves como presidente. De certa forma, a Tiretis corroborou com a eleição do Tancredo Neves. Contudo, houve um mau súbito no mesmo, e ele morreu. E o seu vice assumiu no lugar. Mas o Brasil já estava em crise de se decadente, economicamente falando, devido ao fim dos investimentos em ditaduras, que favoreceu o surgimento de uma hiperinflação, que desencadeou, que foi estruturada com vigor na era Sarney. Mas tudo isso, apesar de eu não morrer de amores por Sarney, tudo isso foi consequência dos governos militares, dos altos gastos, do superfatoramento de rodovias como a Transamazônica, que ocorreu na ditadura militar. Ocorreu casos de corrupção na ditadura militar. Não é à toa que essas mesmas empresas envolvidas com casos de corrupção já atuavam naquela época. É isso que eu tinha que falar sobre o processo de hiperinflação. Espero que todos gostem. Verifiquem se estão inscritos no meu canal ainda, porque o YouTube vem se inscrevendo. Inscritos, dê um joinha, dê um joinha. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais para o crescimento de Ciências Humanas TV. e follow-up.